O padre, comente um pouco sobre a política. Pois não, minha amiga. A política é uma obra necessária, vital, sumamente importante na convivência social em todos os aspectos da sociedade humana. Já Platão, na sua magnífica obra A República, revela valores vitais. Aristóteles dá um passo adiante, aprimora o raciocínio, aprofunda a reflexão. E assim, pela história fora, até no cume de um momento do pensamento, com a Revolução Francesa, o sonho da liberdade, da igualdade, da fraternidade, sobretudo via Rousseau e outros muitos e diferentes pensadores. O Papa Paulo VI, hoje santo, canonizado pela Igreja, há cerca de 60 anos atrás, já se dizia, em um de seus nobres discursos, que a política é uma extraordinária maneira de realizar a caridade. Ela tem de ter como objetivo grande, solene, fundamental, a promoção do bem comum, sobretudo olhando para os mais pobres, para os mais carentes. São os mais dependentes, por assim dizer, da obra política. Também o Papa João Paulo II, mais recentemente, classifica a política como uma coisa necessária e muito importante. Também o atual Papa Francisco, fala expressamente da necessidade do cristão participar, com coragem, com transparência, com ardoroso receio, no bom e santo sentido, da vivência política. Mas eu falo política com P maiúsculo, a política do bem comum, não é a política do apadrinhamento, do interesse particular, dos conchavos, das meias verdades, dos interesses inconfessáveis, das versões convenientes. Não, a política com P maiúsculo, a busca do bem comum, a preocupação com o bem comum. Hoje nós vivemos diante de muitos e diferentes desafios, a fome, a miséria social, a violência, a criminalidade e tantas outras crueldades que estão a nos destruir também enquanto sociedade humana. Então é preciso que todas as pessoas se interessem pela política. Mas a política nobre, altiva, não é esse jogo sujo, duro e pesado que anda por aí, de conveniências, interesses, de mediocridades, de vulgaridades, não. É o bem comum. O bem comum é acabar com as filas, o bem comum é promover a dignidade da pessoa, resguardar a vida e seus valores, seus deveres e seus direitos, a educação, o transporte, público e assim por diante. Então se empenhar na política é missão de todo cristão. E o cristão leigo, sobretudo, ele é chamado de um modo muito especial a ocupar lugar, a ocupar espaço, porque quando um bom se afasta, um mal se adianta. E o que está acontecendo hoje, essa maneira pífia de governar por aí afora, infelizmente dando um prejuízo gigantesco, porque aliada profundamente pelo Brasil afora e também fora do Brasil, com a corrupção, a gente sabe que poucas administrações aguentam uma verificação austera. Elas desmoronam. Porque aí a gente sabe dos interesses inconfessáveis, das reuniões com as portas fechadas e das circunstâncias de conveniências inconfessáveis. Então todos nós, homens e mulheres, temos de ter a preocupação pelo bem comum. Repito, é nossa tarefa viver a dignidade da vida ao máximo com a política com P maiúsculo, com transparência, com honestidade. A política que vai visar a construção do bem, dar ao homem faminto, doente, dolorido, sofrido, abandonado, desprezado, na sargenta da história, uma dignidade maior. Isso não é fácil. Porque os profissionais que estão por aí, estão pensando nos pequenos grupos. Hoje a política, como está estruturada, sobretudo no Brasil, federal, estadual, municipal, pelo Brasil afora, as diferentes unidades da federação, o que está acontecendo? Os políticos que exercem cargos, no geral, com raríssimas exceções, estão a serviço dos grupos econômicos. E o povão aumentando as filas. Uma hora para consultar isso, duas horas para consultar aquilo, tal prazo para isso, formalidade aqui, formalidade ali, e assim não vai. Então a política precisa ser feita com transparência, com valores cristãos. Olhando, eu citei o Sócrates, citei Platão, citei Aristóteles, antes da era cristã. Mas também a era cristã, por excelência, tem essa preocupação. Quando alguém diz que o padre Maia é político, eu fico muito feliz. Porque estão reconhecendo em mim a preocupação pelo bem comum. Eu não sou político partidário, nunca me filiei a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo político, nunca participei de uma reunião política na minha vida, política partidária, mas da política nobre, digna, séria, não há palavra, santa, eu tenho prazer de ser. E essa é a missão do pastor, porque o pastor está junto do rebanho, ele sente a dor do rebanho, ele sente a fome do rebanho, ele sente a penúria do rebanho. Portanto, ele sente a minha voz do rebanho em muitos momentos, dar voz a quem não tem voz. E as pessoas sofrem tanto por aí. Então, olha, sejamos todos políticos, mas políticos para o bem comum, políticos da verdade, da transparência, da honestidade, não das concessões, dos interesses e das inconfessáveis reuniões secretas, que de secreto só tem a corrupção. Então, é preciso que nós nos coloquemos na luta do bem comum. Isso não tem salário, isso é idealismo. Então, é idealismo. E eu acho graça quando algumas pessoas falam, o padre é político. Louvado seja Deus, sou político. Estou dizendo aqui, sou político. Mas a política do P maiúsculo, a política para o bem da cidade, para o desenvolvimento, enquanto alguns estão querendo ponte, outros estão querendo reformar balsa. Há diferença, há o atraso. Ponte é coisa que é necessária, inteligente, definitiva, reformar balsa, ganhar balsa nova, comprar balsa nova, é comprar atraso, é comprar ignorância, é até mesmo ser irresponsável com a verdade da história. Então, a política é necessária e nós todos temos que ter essa militância transparente para que o reino de Deus, o quanto possível, se realize também ao máximo possível nos limites dinâmicos da história. É a verdade que merece uma reflexão especial. Obrigado. Você até o título.